Foram divulgados hoje os locais das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. E atenção! Nesse ano, os alunos não vão receber o cartão de confirmação pelo correio. O documento vai estar disponível apenas pela internet. Para acessar, é preciso informar CPF e senha. Mais de 7 milhões de candidatos confirmaram a inscrição nas provas que vão ser aplicadas nos dias 24 e 25 de outubro.